até às vezes nem pelo evento mas tem uns momentos que é marcante teve um que a gente tava num bailão bailão que era o operário cheguei no Largo da Horta cara, cheguei cedo a LJ que ia arriscar no dia aí, pô, cheguei cedo entrei no bailão, os caras puxando uma mulher dançando um paneirão comendo solto hoje não era o LJ eu tava nesse evento cara, cheguei, nossa, tava uma galerinha bem legal aí, pô, cheguei no segurança e falei, ô, e o KLJ? ele falou, o que KLJ, cara? hoje é o não sei o que do Rio Grande não, não, para, mano tem alguma coisa errada aí, né, cara tem alguma coisa errada, não, cara tô com o ingresso aqui do KLJ não, cara, não adianta, não hoje é só o paneirão porra, virei as costas assim eu já ia chamar o quê? o bando, né, que tava lá fora, né falar, ô, cara, não vai ter KLJ quando eu fui passar a porta, assim o segurança, ô, meu o que tá acontecendo? pô, cara, eu comprei o ingresso aqui não vai ter o show do KLJ? não, não, cara, fica sossegado, meu acabou aqui já, a gente já vai liberar pro DJ chegar aí e tocar falei, ufa, né aquela questão do tete até dele pegar a situação e resolver ali, cara porque se eu chego lá fora com a informação que não ia ter o KLJ aí não ia ter o KLJ não, entendeu? porque já aconteceu uns eventos furadas e nesse mesmo evento o Kairin viu uma hora assim e falou pô, cara, tem alguém que quer mandar um som aí não sei o quê? eu falei, opa, vamos lá, cipó não, é você subiu lá tá ligado? porra mandei um frisário mandei um frisário tava assim, pô mas era um encarne na época e o DMI aí, pô cruzava vários eventos legais bacana sabe o que é legal de frisar aí, né não cortando o assunto? é porque, tipo assim, pra quem não conhecia pra gente pra geração mais nova o Operário era uma parada que rogava os bailes todo dia, tarde da melhor idade da melhor idade então todo mundo iam lá curtir dançar um bailão e tal e aí o que acontece? isso ia até 10 horas da noite aí 10 horas eles fechavam a casa e abriam a casa pra outro tipo de evento e emendou aquele dia emendou o bailão com o evento do KLJ, cara é um negócio muito bom nessa pegada